Música 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 Mas se era volta, se era volta, que coisa linda, que coisa boa, pois haviam os peixinhos com trovador, do que os beijinhos que não batem na sua volta Tenho nos meus braços os abraços A mão de cima e a mão de abraços Apertava-se, contava-se, bailava-se Abraços e benditos e carinhos Tentei que a porta a porta sem negócio De você me vencer Vamos fechar e sem negócio de você De você me vencer Apertava-se 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 Apertava-se